Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Como vocês conferiram na capa e no título do vídeo, é dicas sobre como tirar pelinho, bolinha, pó, das roupas, tecidos, estofados. E se você quiser conferir essas dicas, é só continuar assistindo o vídeo. Esse daqui é o meu puff, como vocês podem perceber, tá com bastante pelo. Esse daqui é pelo da Hannah. E eu vou usar aqui, então, a luva pra poder tirar. Pode perceber que vocês vão passando, ó, e o pelo mais grosso já vai juntando. Então, a luva é muito boa pra retirar essa parte mais grossa. Ó, como vocês podem perceber, saiu muito, 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 muito pelo dali. E pra terminar de tirar esse restinho de pelo, você vem com o rolo adesivo e vai passando que esses pelos vão saindo. Porque eles não estão mais grudados no tecido, eles estão apenas em cima, né? Bem, então, como vocês conferiram a primeira dica aí, pelo de cachorro, de gato, de qualquer bichinha de estimação que fica no sofá, no puff. É, luva. Você pode estar utilizando, que nem no caso eu usei aquelas luvas de tirar pelo do cachorro mesmo, né? Que passa no corpinho deles. E se você não tiver luva de borracha normal, que você usa pra limpar a casa, ela remove também muito bem os pelos. Você pode passar no tapete também, tudo. Lugar de tecido que esteja com pelo. É, ela vai remover, tipo, uns 90% dos pelos e o restante que ficar não vai estar mais grudado no sofá. Vai estar uns pelos mais soltinhos. Então, você pode passar o rolinho adesivo. E esse rolinho, ele é muito bom, né? Esse rolinho você usa praticamente pra tudo, né? Relacionado a pelo, bolinha, você pode estar utilizando ele. Você só tem que dar as facilitadas, né? Que nem no caso aí do pelo no sofá, você utiliza luva, então, pra facilitar. É muito boa essa dica. E eu uso muito aqui em casa. E aqui em casa tem o puff, onde eu coloco o ventilador em cima. E tem o home teeter. Eles têm, então, um tecido. Home teeter, a frente do subwoofer dele é um tecido. E se você passa pano ou algum outro produto, pode estragar e não vai tirar o pó, né? Então, eu gosto muito de passar o rolinho. Conforme você vai passando, você vai vendo que o pó vai saindo no rolinho. Então, ele é ótimo também pra tirar o pó. Fica limpinho. Não vai aparecer sujeira. Porque realmente ele vai remover a sujeira do local, né? Então, eu gosto bastante de tá fazendo esse tipo de limpeza. No home teeter, é a única forma que eu limpo. Já no puff, no dia a dia, eu gosto de passar o rolinho. E quando eu faço a limpeza mais pesada, eu faço aquela lavagem a seco, que já tem vídeo aqui no canal. Vou deixar o card aqui em cima pra vocês conferirem. E quando eu quero tirar o pó de algum item que tenha tecido, que nem aqui é o puff, é o pó mais superficial, sem fazer aquela limpeza profunda. Eu venho com um rolo adesivo e vou passando. O pozinho vai agredando todo. E essa dica de passar o rolinho nos itens que tem tecido serve também pra outros itens. Que nem aqui é o meu home teeter, é um tecido que tem aqui na frente. Eu venho com um rolinho e passo nele inteirinho pra poder pegar todo o pozinho. Eu não tenho rolinho em casa, se você tá no escritório, tá no serviço e você não tá com um rolinho. Existem os rolinhos pequenos, né? Que são os rolinhos de bolso. Dá pra você colocar dentro da bolsa e levar, né? Se você não tá com isso, a fita crepe, ela dá uma boa disfarçada. Ela não vai remover tantos pelinhos, mas ela tira um bom tanto. Pelo menos um tanto assim mais visível e aparente, né? A pessoa só vai reparar que você tá com pelo na roupa se ela chegar bem perto de você e ficar realmente reparando. Mas fora isso, não vai acabar percebendo. Ela tira também bolinhas, desde que essas bolinhas de roupa não estejam tão impregnadas assim, né? Tão presas, mas ela também é muito boa pra tirar as bolinhas. E além da fita crepe, você também pode usar durex ou qualquer outro tipo de fita adesiva que tenha essa cola assim um pouquinho mais forte. E esse daqui é uma camisa, deixei assim bem pertinho pra vocês verem o pozinho, o pelinho, né? Confide direitinho. E eu vou usar a fita crepe da larga pra poder tirar os pelinhos. E aí é só pegar um pedaço e vocês vão ir passando assim. Ele não remove tantos os pelos, mas pra tirar aqueles pelinhos assim mais rápido ele é muito bom. E assim, na hora da pressa que você não encontra seu rolinho, você não tem acabou, esse daqui ele é muito bom pra essas improvisadas. Vocês podem perceber que ele tirou os que estavam mais superficial. A fita crepe fica assim, ó. Também temos a bucha de cozinha. A bucha de cozinha também ajuda a tirar pelo, bolinha. Ela também, é... Pra os que não estão tão fortes assim, né? Tão impregnados assim na roupa. Ela também é muito boa. Aqui em casa eu deixo uma bucha separada só pra isso. Não é a mesma bucha que eu uso pra lavar louça, limpar banheiro. É uma que eu deixo separada só pra isso. É, porque tem alguns tipos de pelinho que realmente a bucha acaba sendo melhor. É um pouquinho mais difícil, né? É, esses tipos de pelinho, de bolinha. Mas é sempre bom ter uma de reserva. E você também pode usar bucha de cozinha. É só passar o lado mais áspero. E deixa uma bucha separada só pra isso. E você vai vir e vai passando assim no tecido. Que vai saindo todo o pelinho. E aqui onde eu passei e saiu. E ali tá com os pelinhos ainda. Vou passar ali agora. Um item que é pra aquelas bolinhas na roupa que tá bem difícil de tirar, né? Com o rolinho, com a bucha, né? Com os demais itens. É o gilete, né? O gilete você tem que tomar muito cuidado na hora de passar. A primeira vez que eu usei, eu usei num casaco, meu preto. Tava cheio de bolinha. Eu fui passar ele. Tinha passado já na metade dele. Eu peguei, fui no embalo e cortei um pedaço da unha aqui em cima, né? Então, foi horrível essa experiência. Então, tomei muito cuidado na hora de passar o gilete. Passa com cuidado pra não rasgar o tecido, pra não se machucarem. E ele remove as bolinhas aí em mais difícil. Se tá com muita bolinha ali também é ótimo. É um dos melhores, assim, na minha opinião, de tirar as bolinhas é o gilete. E se sua blusa tá com essas bolinhas, assim, mais difíceis de sair, geralmente é a blusa de frios, casacos e alguns tecidos que criam essas bolinhas. E não saiu com rolo adesivo, nem cabucha. Você pode estar usando gilete, né? Barbeador pra estar passando. Com cuidado você vai passar ele assim no tecido. E como vocês podem perceber, ó, vai saindo toda a bolinha. Mas passem com cuidado pra não furar nem rasgar o seu tecido. E depois de passar, assim, o barbeador, você pode vir com o rolinho pra tirar as bolinhas que ficou soltas, né? Que ficaram soltas. Ó, aqui eu passei, ali não. E aqui no rolinho como que ficou. Então, é essas dicas. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o seu joinha, se inscrevam aqui abaixo no canal. Ative o sininho de notificação pra não perder novidades de vídeos novos. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!